Boa tarde, pessoal. Eu vou fazer uma introdução da nossa primeira aula, que já foi presencial, já foi bastante tempo. Um dos alunos pediu para fazer uma revisão das aulas do início, então eu vou fazer essa revisão do início das nossas aulas, que agora já até esqueceu. E eu vou também falar do exercício, do último exercício. Eu vou compartilhar a tela do exercício com vocês. Tchau. 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 de olhos, protetor de face, principalmente em situação que ocorra respingos de sangue, avental para proteção de superfície corporal em situação de exposição a sangue e líquidos corporal, entre outros. Então são os equipamentos de segurança, cada equipamento de segurança ele vai te pedir uma determinada situação para você utilizá-lo, como o caso dos óculos quando houver uma exposição à secreção, à sangue, ou se o paciente estiver tossindo, o avental, se você tiver a exposição também a líquidos corporais, ou até mesmo produtos químicos. Agora a segunda, qual a importância de lavagem de mãos de acordo com o vídeo? O vídeo que eu mandei para vocês, através do grupo do WhatsApp. A lavagem das mãos é sem dúvidas a rotina mais simples, mais eficaz e de maior importância na prevenção e controle da disseminação de infecções, devendo ser praticada por toda a equipe sem iniciar ou terminar uma tarefa. Isso! É a mais simples, mas o que nós temos visto que é muito importante, pode ser a mais simples, mas é muito importante. A lavagem de mãos. Por que a lavagem de mãos é tão importante? Eu falei para vocês, a maioria dos patógenos, dos microrganismos, que sejam bactérias ou vírus, eles possuem uma capa envoltória de gordura. Então, você lavar as mãos com água e sabão, você vai estar simplesmente eliminando esse microrganismo. Por quê? Porque o detergente, o sabão, ele não retira gordura. Então, vai acontecer a mesma situação com os patógenos, que são os microrganismos. E 4. No vídeo 2, cite os equipamentos de segurança necessários no atendimento. Toda vez que julgar necessário, pode ser utilizado álcool em gel quando as mãos estiverem secas e água e sabão quando as mãos estiverem oleosas ou sujas. Então, aqui na 4, fala dos equipamentos de segurança necessários no atendimento. Esses vídeos, os dois vídeos que eu passei para vocês, fala sobre manuseio e atendimento, a triagem que está sendo feita nos hospitais frente à situação da pandemia. Os equipamentos necessários hoje são óculos de proteção, luvas, máscara, mais o jaleco. Então, são esses equipamentos de segurança, óculos de segurança, luvas, jaleco, são todos esses equipamentos de segurança. Porque a triagem que é feita por um técnico de enfermagem, um enfermeiro, ele deve estar todo equipado e depois ele vai passar para o primeiro atendimento, ele também deve estar todo equipado com todos esses equipamentos de segurança. Então, no primeiro atendimento, que fala no vídeo, quais são os equipamentos necessários? São óculos de segurança, luvas, máscara, que são esses equipamentos que nós vemos hoje, que a unidade hospitalar pessoal está usando. O que o médico fala no vídeo sobre o uso da máscara? Número 5. O cuidador deve utilizar a máscara descartável quando estiver perto do paciente. Caso a máscara fique úmida, deve ser trocada. Não trocar nem mexer na máscara depois de tirar, lavar as mãos. Então, o uso da máscara, ele fala muito que a máscara tem um tempo de durabilidade. De acordo com a indicação do fornecedor, ela vai te dar um tempo. Não é igual o que nós estamos vendo hoje, que muitas pessoas pegam uma máscara e usam ela o dia todo. Não é assim. Ela deve ser trocada, ela tem um tempo, né? Tem máscara de tecido, máscara de TNT, máscara de equipamento de segurança, tem várias marcas. Todas elas vão te dizer qual que é o tempo que você deve ficar com elas. Se houver uma sujidade, algum respingo no atendimento com o paciente, deve ser trocada, descartada, eliminada. E você vai retirá-la da forma como que nós estamos vendo, pegando nas laterais. Nas laterais, com a luva, você vai descartá-la, retirar as luvas e lavar a sua mão. Então, é isso que o médico descreve no vídeo sobre o tempo de utilização dessas máscaras, sobre a forma de utilizá-las e o descarte. Escolha um tema estudado em nossas aulas e descreva de sua forma o que você absorveu dessa aula. Pessoal, nesse aqui, você vai escolher um tema, que seja infecção, que seja limpeza hospitalar, que seja procedimento de biossegurança. Você vai escolher um tema de todas as aulas e vai descrever o que você absorveu. Eu quero ver o que você absorveu durante esse tempo para ter uma ideia de que o que eu tentei passar para vocês surgiu algum efeito. Igual essa aluna aqui, ela fez tópicos. Pela resposta, eu não consegui saber o que vocês absorveram. Vamos ver se tem outro exercício aqui. Esse já está descrevendo melhor. A aula sobre limpezas, o quanto a limpeza influencia no andamento e nos lugares do hospital e o quanto ela é importante. Sim, é um tema, limpeza hospitalar, o quanto que a limpeza é importante conseguir entender que o aluno absorveu, vocês como aluno absorveu a importância da limpeza. Ok, então seria isso. Vamos ver um outro exercício aqui. Infecção hospitalar, infecção contraída no hospital, local cheio de micro-organismos nas superfícies e até mesmo nos pacientes. Nosso papel como técnico é tentar minimizar os riscos usando os EPIs de forma correta, fazendo a sepsia das mãos antes e depois de tocar nos pacientes ferramentas utilizadas. Ok, então seria isso. Dessa forma, para saber o que vocês estão absorvendo, para saber as dúvidas de vocês, para que assim que a gente estiver presencial ou nas nossas próximas aulas eu possa retirar as dúvidas de vocês. Então, deixa eu fazer uma passagem sobre quais são as principais medidas de segurança que um profissional de enfermagem deve tomar em seu ambiente de trabalho. Usos obrigatórios de EPIs, evitando acidentes de trabalho, manter o local de trabalho limpo e organizado, realizando a sepsia, sim. Atenção no trabalho, comunicar incidentes, uniforme ferramentas ou EPIs com má condição de uso. Também, lavagem de mãos para os sentimentos corretos. Qual a importância da lavagem de mãos de acordo com o vídeo? A lavagem de mãos evita a disseminação de outras infecções e é sempre bom realizá-los antes e depois do início ou término de algumas tarefas. Ok. Seguir o formulário do técnico de enfermagem, atender nos sintomas respiratórios graves ou outro sinal e sintoma preocupante. Nesse caso, acione imediatamente o enfermeiro ou médico. Caso contrário, mantenha a pessoa com máscara cirúrgica e direcione para o atendimento da enfermaria. Ok. É dessa forma mesmo que no vídeo descreve. Ele fala sobre abordagem inicial. Nessa abordagem inicial aqui, o técnico de enfermagem deve estar todo equipado com o uso de máscara, óculos de segurança, luvas. Encaminha o paciente para uma sala assistencial, né? Em que de acordo com os sintomas do paciente, ele vai ser classificado, né? Como um sintoma grave, grave ou um sintoma somente de quarentena domiciliar. Aqui, ó. De acordo com os sintomas que ele tiver. E de acordo com esses sintomas, você vai procurar um enfermeiro responsável ou um médico que também vai estar equipado com todos esses EPIs, esses equipamentos de segurança. Que vão fazer esse atendimento e vão classificá-lo como grave, como assintomático para o atendimento. Mas o local onde o paciente dá entrada no hospital com possível contaminação pelo coronavírus, ele é um local diferente onde ele aguarda. É um local diferente onde ele vai aguardar assistência. E ele já vai receber todos os cuidados, que seja uma máscara para usar, para evitando contaminar os outros pacientes que estão aguardando atendimento. No vídeo 2, cite os equipamentos de segurança necessários no atendimento. Profissionais da saúde, contenção respiratória, máscara cirúrgica, uso de luva, óculos ou protetor facial e aventais descartáveis. Lavar as mãos com frequência, limpar e desinfectar objetos e superfícies todos com frequência. Ok. São essas as respostas mesmo. Esses são os equipamentos de segurança que o profissional de saúde deve utilizar. 5. O médico fala no vídeo sobre o uso da máscara. Orientações para o uso correto de máscaras. Coloque a máscara com cuidado para cobrir a boca e o nariz e a amarre com segurança para minimizar as lacunas entre o rosto e a máscara. Enquanto estiver utilizada a máscara, evite tocá-la após a remoção ou sempre que tocarem uma máscara usada. Higienize as mãos com água e sabão ou óculos e gel, se visivelmente suja. Substitua a máscara por uma nova máscara, limpa, seca assim que estiver úmida ou danificada. Neon reutilize as máscaras descartáveis, descarte em local apropriado as máscaras após cada uso. Isso mesmo. Coloque a máscara com cuidado para cobrir as lacunas entre o rosto e a parte respiratória. remova sem tocar na máscara usada. Se ela houver sido danificada ou estiver úmida ou suja, deve ser descartada, descartada em um lugar apropriado e não reutilizá-la. Isso para vocês é muito importante, principalmente em atendimento de pandemia. Escolha um tema estudado em nossas aulas e descreva de sua forma o que você observou nessa aula, no máximo três linhas. Esse aqui eu já cheguei a ler. Então é isso, pessoal. Agora eu vou voltar, vou passar para vocês. Vamos relembrar, na verdade, uma aula que nós tivemos. Biossegurança. Introdução à biossegurança. A biossegurança surgiu com a intenção de reduzir os riscos na prática de diferentes tecnologias. Ela reconhece as fontes de perigo, avalia situações e controla. Hoje, atualmente, a gente vê o quanto que é importante você reconhecer as fontes de perigo de contaminação, avaliá-las e controlá-las. Hoje, nós reconhecemos qual que é a fonte de perigo de transmissão de um vírus. Qual que é a fonte? A fonte de fonte respiratória, que seja fonte por secreção, por espirros, de contato com superfícies contaminadas. Então, para todas essas situações de fonte de contaminação, hoje nós tentamos reduzi-las e controlá-las. como realizando a sepsia das superfícies com álcool, água e sabão, utilizando equipamentos de segurança, utilizando a máscara, são formas de controlar a disseminação por um vírus. É assim, são essas formas que a biossegurança veio. Ela veio para que, numa situação de risco, pudessem ser avaliados as fontes de contaminação e controlá-las. É um conjunto de medidas voltadas para prevenção, prevenir, né? Por isso que nós lavamos a mão, utilizamos o álcool, utilizamos as máscaras, minimizar ou eliminar riscos inerentes a atividades de produção, pesquisa, prestação de serviços, que podem comprometer a saúde do homem, dos animais e do meio ambiente. Então, qual que é o principal objetivo da biossegurança? Prevenir, reduzir, controlar e eliminar. Então, nós prevenimos, de que forma que estamos prevenindo hoje essa situação da pandemia? Prevenimos com as nossas técnicas de asepsia, de lavagem de mãos, né? Lavagem de mãos, utilizando as máscaras. A utilização da máscara é um controle, né? Utilizar os equipamentos de segurança é um controle. Quando chegamos em casa, colocamos os sapatos, deixamos os sapatos fora de casa, lavamos as roupas também em forma de prevenir. Os EPIs são controle. Esses controles reduzem o número de fatores de contaminação e eliminam. Como que a gente elimina? Eliminamos utilizando produtos químicos, como álcool ou até aqueles produtos químicos que eu passei para vocês naquela aula, né? E também são utilizados nos hospitais. Então, essa é a função da biossegurança. Garantindo a segurança de profissionais e pacientes. Biossegurança é um processo fundamental em serviços de saúde. Eficácia permite realizar operações da melhor maneira. Consciência sanitária. Preservação do meio ambiente. Descarte de resíduos químicos, tóxicos e infectantes. Redução de riscos à saúde e acidentes ocupacionais. Processo fundamental no serviço de saúde. Então, os profissionais que trabalham diretamente com serviços de saúde, eles precisam manter a técnica de segurança. Porque essa técnica, sendo utilizada a técnica de biossegurança, ela vai evitar que você como profissional se contamine ou contamine o seu paciente. Ou contamine até mesmo o ambiente em que você está trabalhando. Ter uma consciência sanitária de que você deve realizar aquele descarte daquele resíduo no lugar próprio. Tendo aqueles RSS, que são os resíduos em locais certos. Você tem essa consciência do meio ambiente. Não descartando. Eu realizei um curativo no paciente. Todo o algodão, a gase. Eu peguei todo aquele material e joguei no lixo molhado. Não separei, não fiz como profissional e não me preocupei em separar. Isso não é uma consciência ao meio ambiente. Por quê? Porque esse resíduo, ele vai ser destinado a um local próprio. Ele é diferente. É um resíduo infectante. Ele reduz os riscos da saúde, da sua saúde, dos pacientes, dos acompanhantes ou até mesmo do meio ambiente. E também reduz acidentes ocupacionais. Acidentes que você possa ter. Vamos supor, um funcionário que trabalha com a limpeza no hospital, você descarta um pérfuro cortante. E ele vai recolher esse lixo. Esse pérfuro cortante pode cortar esse saco de lixo e vir a cortar a mão dele. A mão do trabalhador. E ele pode se contaminar. A norma regulamentadora que regulamenta a biossegurança é a norma 32. Que tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção, a segurança e a saúde dos trabalhadores do serviço de saúde. Bem como aqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Então assim, essa norma regulamentadora, a NR32, ela vem mostrando normas, diretrizes de como trabalhar de uma forma segura. O que vai ser benéfico para você como profissional de saúde, para os seus pacientes, para todos que trabalham com assistência à saúde. Nós temos a classificação de riscos, risco biológico, probabilidade ocupacional, exposição a agentes biológicos. Probabilidade ocupacional, o que quer dizer ocupacional? Trabalho, trabalho, o risco biológico, probabilidade, o quanto você está suscetível a se contaminar com um microrganismo, com algum patógeno. Agentes biológicos, microrganismos geneticamente modificados ou não, culturas de células, parasitas, toxinas e prions. São bactérias, vírus, parasitas, que são vermes, toxinas, que podem ser toxinas liberadas por bactérias. Os prions, eles são uma forma de, os prions também são microrganismos que podem transmitir alguma doença. Aí eu coloquei para vocês uma imagem de uma, essa bactéria é Esterichia coli. É uma bactéria muito comum em infecção intestinal e urinária, tá bom? Então, nessa imagem vocês veem uns pelinhos em volta dela, dessa bactéria. Por isso que falamos que a bactéria da infecção urinária, ela acende, quer dizer, ela sai do canal urinário e infecciona outras partes do sistema urinário, até mesmo os rins. Porque esses pelinhos, ela se movimenta por eles, fazendo assim. Esse movimento por eles, só na curiosidade, isso não vou cobrar para vocês, estou só contando para vocês mesmos como curiosidade. Classificação de acordo com a NR32. Classificação, classe 1, nenhum risco ou baixo risco individual e coletivo, micro-organismo que não pode causar doença no homem ou animal. Então, classe 1 é sempre aquele risco baixo para você e também para os outros e não te causa doença e não te causa nenhuma doença. Classe em risco 2, risco individual e moderado, risco coletivo e baixo, pode causar doença no homem e animal, mas improvável que constitua um perigo grave individual e coletivo. A exposição a agentes infecção, a exposição a agentes infecciosos pode causar uma infecção e dispõe de tratamento eficaz, medidas de prevenção e o risco de propagação ilimitado. O risco de classe 2, ele é moderado para você individualmente e o coletivo para os outros é baixo. Pode causar doença no homem e no animal, pode ser uma doença que cause grave, mas ela tem tratamento, tem medidas de prevenção, tem tratamento e não se propaga tão rápido e não se propaga tão rápido, por isso é um risco moderado. Estreptococcus, candidias albicans. A essa candidias albicans é muito comum, candidíase, é muito comum em pacientes que têm HIV, é muito comum nas mulheres, é muito comum também em pacientes que usam traquestomia. Esse é um microorganismo que gosta de lugar úmido e quente, onde tem muita umidade, por isso que tem que ter cuidado de higienização e assepsia. Esse estreptococcus, ela causa doenças de infecção respiratória, mas todos os dois microorganismos têm tratamento eficaz e também tem formas de você preveni-los. A candida albicans com higienização, assepsia e estreptococcus também, se você utilizar os equipamentos de segurança, como a máscara ou a luva, você também vai estar prevenindo o contágio desses dois microorganismos. Classe de risco 3. Risco individual é alto risco individual e baixo risco coletivo. Então, quer dizer, para você ela pode causar uma doença grave, mas a forma de propagação ainda não é tão grande. Causa doença no homem e no animal, tem probabilidade de se propagar, existe meios de tratamento eficaz e medidas preventivas também. Microbactéria tuberculose e o rantavírus. A microbactéria tuberculose, ela exige quarentena, né? Ele exige uma quarentena, tem paciente assitomático também. O exame dessa bactéria, ele demora um tempo para aparecer para o paciente ter um resultado positivo. Então, ele tem tratamento? Sim. Propaga-se de forma muito grande? Não. Mas ele te grave uma doença grave? Sim. O rantavírus, ele é transmitido por roedores ratos. Então, quer dizer, o controle de pragas, a biossegurança novamente, o controle de pragas é muito importante. Por quê? Porque as pragas também podem transmitir alguma doença, alguma infecção. Classe de risco 4. Alto risco individual e coletivo, probabilidade elevada de disseminação. Não há tratamentos eficazes e medidas de prevenção. Então, nós atualmente, qual seria a classe de risco do coronavírus? Na opinião de vocês, qual seria a classe do coronavírus? Vou deixar para vocês responderem no exercício. Então, a classe de risco 4, o risco individual é alto, coletivo também muito alto, transmite pelo ar ou por secreção, por superfícies. Se dissemina rápido, não há nenhum tratamento e medidas de prevenção. Então, sim, há medidas de prevenção, mas o que torna o alto é a falta de tratamento e a disseminação ser grande e causar uma doença grave. Na opinião de vocês, qual seria a classe de risco do coronavírus? A varígula, que foi uma pandemia, também classificada na classe de risco 4. Profissionais de saúde na cadeia epidemiológica. O profissional da saúde está exposto a diversas doenças em suas atividades. Transmissão por via aéreas, tuberculose, sarampo ou influenza. Transmissão pela exposição a sangue e fluidos orgânicos, secreções, HIV e hepatite. Transmissão fecal oral, hepatite A ou cólera. Fecal oral, quando vocês vão escutar essa palavra, significa o seguinte. Transmissão fecal, intestino, fezes, oral, boca. Fecal oral. Fecal oral. Muitas vezes vai no banheiro, não faz a higiene das mãos e vai comer. Fecal oral. Transmissão pelo contato com o paciente também. Risco de exposição varia de acordo com a atividade exercida, o uso de medidas preventivas e a exposição ao agente afeccioso e prevalência da doença. Então, o risco de exposição vai variar de acordo com a atividade que você exerce, com o setor que você trabalha, com a forma como você trabalha as suas medidas preventivas e a forma que você está exposto ao agente afeccioso, quer dizer, a bactéria ou vírus. E o número de doenças. Se você exerce uma atividade em um setor no hospital, onde tem um maior número de doentes com tuberculose, por exemplo, então você está mais sujeito a se contaminar. Se você não faz as suas medidas preventivas, não utiliza a luva ou a máscara, os óculos de proteção, sua lavagem de mão de forma adequada, também você está elevando o risco de contaminação para você. E a exposição, se é maior ou menor. E se o hospital tem uma prevalência de número de casos maiores, como a gente vê hoje, tem muitos hospitais que tem um número de casos de coronavírus maiores ou menores. Então, o profissional da saúde está mais ou menos exposto. O risco de aquisição de doenças depende do tipo de exposição, depende do grau de infecção que o microorganismo causa, da existência, se existe tratamento ou não. Se no hospital tem uma prevalência maior daquela doença e o quanto o profissional está exposto. Então, depende. O risco de exposição vai depender de vários fatores. De fatores seus, como profissional, de fator que depende de você, de fator que não depende de você como profissional. É um fator de trabalho, né? Mas que é muito importante que o que depende de você, para que você possa se prevenir, você faça. Ao cuidar dos seus pacientes, os integrantes da equipe de enfermagem devem se preocupar com os cuidados necessários à preservação da sua própria saúde, as técnicas preconizadas e condições necessárias para realizá-las. Uma vez que são bastante suscetíveis a situações de risco e acidentes. Então, o que que está dizendo aí? Você como profissional da saúde, futuro profissional da saúde, deve se preocupar com os cuidados necessários que você pode tomar para se prevenir que você se contamine. É obedecendo todas aquelas operações padrões, né? Utilização de EPIs, de asepsia, asepsia de superfície, de descarte de resíduos em um lugar apropriado. E não só os EPIs também, mas a sua forma de conduta, né? Que vai te pedir, porque vocês estão bastante suscetíveis, vocês estão em lugares que isso possa acontecer, né? Medidas de biossegurança para profissionais da saúde, capacitação, acompanhamento, controle de sua saúde, assinas em dias, EPI, falta de uso de técnicas adequadas, aumento do risco de profissional, transmissão e contágio de doenças, ambiente. Obviamente, ambiente hospitalar está presente, muitos patógenos infecciosos que podem ser transmitidos pelos pacientes e visitantes. Capacitação, quer dizer, capacitação quer dizer informações necessárias, um curso de capacitação, né? Que seja superior ao técnico. Controle de sua saúde, suas vacinas devem estar todas em dias, é uma forma de você se prevenir, estar se contaminando. Hoje, o sarampo, né? Que era uma doença que nem se ouvia falar mais e por falta de imunização, que foi uma vontade que partiu dos pais, né? Outra mesmo das próprias pessoas de não se imunizaram, o sarampo hoje ele voltou. Hoje nós temos casos de sarampo. Você, como profissional da saúde, ter seu cartão de vacina todo em dia, é uma forma de prevenção, utilizar os EPIs que sejam necessários, é de acordo com o ambiente em que você está. A falta de uso de técnicas aumenta o risco. O que quer dizer? A falta de uso de técnicas que você aprendeu no seu curso, que você aprendeu com o seu instrutor. A falta de uso de técnicas de segurança vai aumentar o risco de doenças para você, né? De se contaminar. E o ambiente hospitalar está presente em vários tipos de patógenos que são invisíveis, né? Que você não está vendo. Que podem ser transmitidos por pacientes e pelos visitantes, que podem trazer alguma infecção do ambiente externo para o interno. Ah, mas ele não apresenta nenhum sintoma. Hoje nós vemos isso. Nem toda, nem todo indivíduo ou paciente que está doente apresenta sintoma. Então, é melhor realmente se precaver. Fatores que influenciam a aquisição de uma infecção, status imunológico, idade, uso abusivo de antibióticos, procedimentos invasivos, imunossupressão, falho nos procedimentos de controle de infecção. Hoje nós vemos isso. O fator idade. O fator idade é muito relevante. Por quê? Porque em um jovem, um jovem, né, uma determinada doença, ou ela vai ser assintomática, ou ela vai ter uns sintomas bem leves, bem brandos. De uma pessoa idosa, ela vai ser diferente. De um recém-nascido também. Como é? Nós vemos isso hoje, né? Escutamos muito falar disso. O status imunológico, se não existe nenhuma doença crônica, se você não tem doença crônica, pressão alta ou uma cardiopatia, também influencia bastante. Se você não tem um uso indiscriminado de antibióticos, se for uma infecção causada por alguma bactéria, se você não usa, não tem costume de usar muitos antibióticos, então significa que você pode usar os antibióticos mais comuns. Um paciente que tem o costume de usar sempre antibióticos, ele vai pedir um antibiótico diferente, um medicamento diferente, o tempo que ele vai estar no hospital vai ser maior, o tempo de processo de cura também vai pedir mais tempo. procedimentos invasivos, quer dizer cirurgias ou cortes, acidentes. Imunossupressão, significa que o paciente pode estar com anemia, pode estar com falta de alguma vitamina ou ele já tem outra doença como HIV. O HIV, os pacientes, eles têm muito, costumam ter muitos problemas com pneumonia ou alguma infecção causada por fungo, porque eles já se encontram com um organismo debilitado por uma doença. Então vem uma segunda doença e se torna mais grave. falha nos procedimentos de controle de infecção. O que seria isso? Fales nos procedimentos que eu tenho explicado para vocês, que são procedimentos que precisam cumprir as normas de segurança, como esterilização, descarte de resíduos no lugar apropriado, uso de EPIs, lavagem de mãos, manejo com pacientes, dependendo do tipo de infecção que ele se encontra, manejo com pacientes, pós-operatório, pré-operatório. Se houver alguma falha do médico, do técnico, do enfermeiro, isso também aumenta o risco de infecção. Modo de transmissão de microorganismos. Via endógena, contato com pacientes. O que é esse via endógena? É contato direto, pele com pele, respiração com respiração. Via exógena, mãos, secreção salivar, quer dizer, externa. Essa via endógena seria, na verdade, contato com a parte interna do paciente. A exógena seria mãos, saliva, fluidos, ar e materiais contaminados, equipamentos e instrumentos utilizados em procedimentos médicos. Um exemplo. Um paciente, ele teve contato comigo diretamente com as mãos e ele se encontra com o coronavírus. Qual que vai ser a via de transmissão? Exógena ou endógena? Então, você vai poder classificar de acordo com a forma de contato que vocês tiveram. Indireta, contato com pele e mucosa, transmissão respiratória, cortículas ou erasóis, exposição a sangue e outros líquidos corpóreos. Indireta, veículo inanimado. Superfície, artigos e equipamentos dependem da sobrevida do organismo. Então, a via pode ser exógena, indireta, significa que pode ser mãos, saliva, fluidos, equipamentos. Pode ser indireta, que é superfície, como nós vemos. Existem vários micro-organismos que o vírus da dengue ele sobrevive em superfícies. Tem vários vírus e micro-organismos que eles sobrevivem em superfície, como nós vemos o coronavírus. Sobrevive em superfície, né? Direta, que seria contato com a pele, com a mucosa. Então, eu posso ter via endógena direta, posso ter via exógena indireta. Principais patógenos envolvidos nas infecções relacionadas à assistência à saúde. Coloquei alguns exemplos para vocês. Pseudomonas aeruginosa é uma bactéria. Vocês não precisam lembrar do nome de nenhum micro-organismo. Mas precisam saber, né? Que existe, que está presente. Onde que está presente? Para vocês saberem como se comportar, como proceder. Essa bactéria, ela é uma bactéria ambiental. Ela está presente na água, em superfícies. Ela está presente. A ecolhe é uma bactéria interintestinal. Então, a lavagem de mãos é muito importante. Crabiziella pneumoniae é uma bactéria respiratória. Então, a utilização do EPI. Segurança, que seria luvas. O luvas, óculos de proteção. Luvas, máscara, óculos de proteção. Então, essa aula agora chega ao fim. E eu vou terminar. Vamos falar sobre a próxima, né? Que seria a resistência bacteriana. E aí, né? As infecções mais frequentes são, quais que são as infecções mais frequentes que nós vemos no ambiente hospitalar? Infecções de urina, infecções causadas por feridas cirúrgicas e pneumonia, que são as infecções mais frequentes em ambientes hospitalares. O grupo de patógenos que se destaca são as bactérias. Pessoal, existem micro-organismos diferentes, bactérias, vírus, fungos, leveduras, parasitas são diferentes. A forma com que eles se presentam são diferentes, as infecções que eles causam são diferentes, as formas de preveni-los que às vezes vão ser iguais, mas são diferentes. Para bactérias, os medicamentos são antibióticos, para vírus são antivirais, as vacinas são diferentes, para os fungos e leveduras são os antifúngicos, então são diferentes. Quando eu falo para vocês, bactérias, vírus ou fungos são diferentes, só para vocês terem uma ideia do que seria. Antibiótico, quando eu estou com uma infecção de garganta com uma sinusite, vou tomar uma oxilina. Um antiviral, que seja um tamiflu ou causado por um vírus, como é o caso daquela herpes, que a gente tem muito nos lábios, eu vou tomar um antiviral. Um antifúngico, fluconazol, miconazol, são diferentes, parasitas, que são vermes. Você vai tomar um nebendazol, ivermectina, que está sendo muito falado, é um antiparasitário. É um antiparasitário, ele é para parasitas. Ele é um vermífago. Então, é a bactéria Echerichia coli, ela causa infecção urinária, streptococcus pneumoniae, causa pneumonia. Então, a gente está falando de duas bactérias, tá bom? Bactérias oportunistas não trazem risco a indivíduos saudáveis, mas podem causar infecção a indivíduos com estado clínico comprometido. O que significa isso? Oportunistas. São bactérias que, enquanto você estiver bem, estiver saudável, ela não apresenta nenhum problema. Vamos relatar uma bactéria oportunista, que ela vive em nosso nariz, mas eu estou bem, meu sistema imunológico está mantendo tudo bem. Ela não se replica, ela não se multiplica para poder te causar uma infecção. Mas se você estiver com a idade mais avançada, ou estiver deprimido, ou não estiver se alimentando, ou estiver com algum problema psicológico, ela pode se aproveitar dessa sua fraqueza naquele momento e se replicar. Como é o caso de pacientes com HIV. Eles têm muita pneumonia, que são bactérias oportunistas, que aproveitaram que o paciente estava debilitado para causar uma segunda infecção. Aí eu coloquei para vocês os fungos, o aspergilos. Aspergir, né? O pessoal falava, ele está presente em nossa saliva. Quando, muitas das vezes, falam, ah, eu comi um bolo de aniversário, fui no aniversário, comi um bolo de aniversário e passei mal. Pode não ser isso, mas quando você está cantando parabéns, você costuma, todo mundo cantando parabéns, costuma falar em cima do bolo. Então, esse fungo, em ambiente quente, com bastante fonte de nutriente, ele se replica e ele pode vir a te causar mal, né? E você tem aquela dor no estômago, aquela diarreia. A candida também, né? Principalmente nas mulheres que tomaram algum antibiótico ou tiveram algum problema, costuma ter a candidíase. Vírus de hepatite B e C, enteroviroses, viroses associadas à pneumonia, são comuns em ambientes que está lá. Vírus de hepatite B e C, principalmente hepatite C, que ela está muito presente em pérforos cortantes, né? Precisa muito da segurança nessa parte de material esterilizado. Enteroviroses, as viroses causadas por vírus. Quando o médico falou que eu estou com virose, a virose ela existe, né? O médico não fala o nome do vírus também, mas existe um vírus chamado rotavírus que ele causa realmente uma enterovirose. É uma diarreia, vômito e o seu sistema imunológico vai chegar um momento que ele vai reagir e você vai melhorar daquela situação, daquela situação daquela infecção que está te causando. Vírus associados à pneumonia são comuns em ambientes que está lá. A pneumonia em ambientes que está lá é muito comum. A partir de C, rotavírus. Esse segundo que está aparecendo aí para vocês é o rotavírus. É responsável pelas enteroviroses. Descoberta da penicilina em 1940. As infecções causadas por bactérias, elas começaram, o tratamento começou em 1940. Com a descoberta do primeiro antibiótico, que é a penicilina. Eu coloquei para vocês aí o vegetaracil. A penicilina foi um experimento que foi o seguinte. Se percebeu que onde tinha crescimento do penicilium, que é um fungo, as bactérias não cresciam mais. Foi Alexander Fleming que fez esse experimento. Na verdade, ele estava testando e onde cresceu o fungo, o fungo aqui na terceira imagem e na placa de Petri, não crescia bactérias. E com esse fungo ele foi sintetizado e feito os antibióticos mais comuns que nós conhecíamos. A base de penicilina. A homocicilina é um, o benzentacil é outro. Resistência bacteriana. Esse assunto agora da resistência bacteriana eu vou deixar para a nossa próxima aula, tá bom? Porque ela é muito grande, esse assunto é muito grande, mas eu comecei essas aulas que foram as primeiras para tirar a dúvida de vocês. Vou passar um exercício para vocês, mais sobre todas as nossas aulas e para vocês fazerem. Mas é um tira dúvidas mesmo, tá bom? Bons estudos para vocês. E essa aula eu vou continuar na próxima aula, que eu estou fazendo mais uma revisão mesmo. Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida vocês mandam mensagem no grupo, tá bom? Então, vamos lá.